Gófa Gosteira 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 oi eu vou dar oi eu vou te dar a gente arra oi avionou eu vou te dar a gente a gente que fica na sua vida para quem está a gente na tela para quem está vai para o futuro para que a gente está e aí e aí que a gente vai falar sobre isso e aí 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 ou ou e aí e aí e aí Como minha própria agulha, ela vira loans para a condição de recursos locais. Eu tenho que querer fazer isso. Eu tenho que fazer isso realmente. Eu tenho que fazer isso, a gente não vai apenas para fazer isso. Eu tenho que fazer isso, mas deixa eu atender uma agulha. Eu vou fazer isso, mas eu também vou fazer isso. Nós somos com Abs 30 anos Então, nós vamos fazer uma coisa aqui. Nós vamos lá, nós vamos lá. Nós somos pessoas que estão aqui e nós vamos lá. Com certeza, nós vamos lá. Nós vamos lá, nós vamos lá. Nós vamos lá. Música 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Não. A gente tem um monte de arroz. A gente tem você que não tem. E o outro lado, o suficiente para se deslizar. O suficiente para se deslizar. Mas assim é tudo que está se deslizando. Porque o suficiente para se deslizar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Do ver esse ferro conto o Brasil já que ele está na sua casa. A gente não vê que as pessoas eles estão no ar, podem ser uns conselhos como uma brilho de China. E a gente vê que nós temos abalhados que foram levados ou não, e eles estão no ar, A gente tem que se levantar e não se levantar. A gente também tem que se levantar o seu corpo com a liberdade. E a gente tem que se levantar. A gente tem que se levantar o seu corpo. Então, a gente vai se levantar. A gente vai levantar o seu corpo. A gente vai sair do seu corpo. O que é isso? 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 Os pais têm Prophet, cê vídeos, am a sweetestão, a textura 소nd domestic hoje, eu desafio realizado O que é isso? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Chakurra! Tchau, tchau.